1, 2, 3 Cheguei! Meu banco já está servindo! Rapaziada, vocês querem identificar um bom aro, uma boa marca de aro Só pelo barulho, acabamento, coloração e o aspecto do cromo? Dá para saber? Dá sim pessoal! Até pelo barulho do aro, dá para você identificar um bom material de aro, tá certo? Tem uns que tem um material bom, mas acabamento ruim Então, vou dar uma dica aqui que vai pegar você, ó Bem naquele ponto que você quer para pegar o melhor aro para a sua moto Para não dar dor de cabeça e ser bem duradou, certo? Eu vou precisar de uma chavezinha, Philips ou fenda, tanto faz Vamos começar aqui pelo mais fraco, certo? Pelo mais fraco, eu não vou falar marcas Mas eu vou falar para vocês como você vai identificar o melhor aro E assim que você encontrar essas qualidades que você vê Aí você vai encontrar a marca boa para a sua moto, tá bom? Já vou pedindo aquele likezão antes da gente começar Se inscreveu, sei que não for inscrito E deixa aquele sininho ativado que todo dia tem vídeo e som aqui no canal, rapaziada Bora lá! Primeiro um, ó O som de um bom aro, ele entrega Olha aqui, ó Preste atenção Ó Esse daqui parece que eu estou batendo num papero, velho É sério, velho Parece uma cumbuca, velho, de ferro Olha esse daqui, ó Olha a diferença Sinusão de inglês Ó Amém Aí, ó Material mais furnido Olha aqui outro também, ó Diferente também, né? Um tinido mais agudo Isso significa que o material é mais justo Mais resistente Ele tem uma carcaça mais grossa Certo? E esse daqui, ó Parece um papero, velho Não tin, ó Não tin, rapaziada Só para vocês verem como é que vocês vão identificar Olha só o acabamento aqui, ó Olha o acabamento aqui, ó Preste atenção Olha aqui, ó Rebarba aqui, ó Presta atenção aqui, ó Rebarba muito alta Olha aqui Os furos aqui O acabamento aqui, terrível Olha aqui, ó Olha aqui O acabamento machucado O furo onde fica o nipple É muito grande Ele não é afunilado Ele é tipo reto Isso quando você vai apertando Ele vai esfolando O nipple vai atravessa Você perde o aro Tá certo? Outro acabamento aqui Espera aí ainda Outro que você vai Identificar é aqui, ó Ó Acabamento da emenda Grosseiro, ó Muito grosseiro Agora você vem aqui, ó Deixa eu mostrar a marca Ó O acabamento aqui no cromo, ó Você passa o dedo Ele é um pouco áspero Esse daqui ainda Até que tá bonzinho Aqui, ó Mas você pode ver Que ele não tem um brilho Um brilho mesmo Ele tem tipo uns riscozinhos, ó Pode ver, ó Ele tem tipo um azunhado Isso quer dizer que o cromo Não tá cobrindo O material Por completo Foi pouco cromo Olha só o tamanho dos furos aqui, ó Os furos é muito exagerado Isso aqui vai atravessar Quando você der um aperto Chamou no aperto Ele vai atravessar Certo? Então Esse é um mais pronto Que você deve Agora vamos mostrar Mostrar aqui um do Bom Olha aqui, ó Eu tenho aqui Um ruimzinho Médio E topzera Tá certo? Olha aqui, ó Acabamentozinho do médio Como é que é aqui, ó Um médiozinho Médio não Esse daqui não Esse O médio é isso, ó O acabamento de um médio Olha aqui, ó Olha só o acabamento aqui, rapaziada Top, não é? Olha o acabamento Top, top demais Lisinho aqui por dentro, ó Bem acabado Aqui, ó Incrivelmente, ó Bem acabado Agora ele só pecou Nisso aqui, ó O cromo O cromo dele é muito fraco, ó Olha só o azul Ele não é bem lisinho Ele tem um cromo fraco, pessoal Então Esse ar aqui Ele vai Enferrujar Com mais facilidade Certo? Ele vai enferrujar Mais cedo Até que os furos Presta atenção aqui Os furos aqui, ó Até que é bem acabado Não é tão aberto Esse daqui é da Titã, certo? Esse daqui é da Titã Aquele primeiro que eu mostrei pra vocês Era da Titã também Certo? Olha o acabamento do furo, ó Acabamento do furo Justinho Certo? Não tem perigo de você Chamar no aperto pra Dar um alinhamento E ele afolosar E atravessar De um lado pro outro A cabeça do raio Certo? E o acabamento Esse daqui só pecou No cromo, pessoal Só pecou no cromo Só pecou no cromo Só pecou no cromo Agora Um top, pessoal E eu vou falar pra vocês O preço desse ar É incrivelmente Barato Eu acho No meu ponto de vista Pra qualidade dele Olha aqui, ó Olha aqui o acabamento Ó o acabamento Acabamento aqui da emenda Ah, sim Peraí ainda, ó Bora ver aqui a emenda Aqui, ó Neste daqui Outro pecado dele aqui também Foi a emenda Ó O acabamento da emenda O acabamento Meio grosseiro, certo? Mas mais justinho Mais estreito Do que o outro Ó aqui, ó Porque quanto mais alta Essa beirada aqui, pessoal Ele vai entrar água E vai ferrujar E ele começa a apodrecer Logo esses lados Aqui, ó Certo? E também ele pega a câmara E corta Então sempre é importante Você botar um forro Tá bom? Bora pro topzeiro aqui, ó Topzeiro é esse daqui Esse daqui, ó Acabamento incrivelmente, ó Show Ó aqui, ó Acabamento top mesmo Vai aqui, ó Os furos, ó Bem acabadozinho E afunilado Certo? Afunilado Bem afunilado, né? Então, agora Bora ver a emenda dele Aqui, ó A emenda aqui Ele pecou Mas é Dá pra passar, ó Eles tentaram Botar o mais justo possível Com a base do aro, ó Certo? Aqui, ó Eles tentaram Dar um acabamento Mais fino Sem ficar grosseiro Tá certo? Então, aqui Agora, olha só Que esse aro aqui ganha É no cromo Olha só O cromo desse aro aqui, cara O cromo desse aro é incrível Aqui, ó Olha aí, ó A diferença Ele não tem aqueles arranhados Aqueles azunhão, ó Ó Bem pouquinho O cromo dele é mais forte Ele tipo assim Mais grosso Então Esse aro aqui vai custar A enferrujar O material É bem resistente Esse daqui É resistente Mas ele vai enferrujar Com mais facilidade Certo? Ele também Tem um bom acabamento No meio Os furos aqui É bem acabado É afunilado Agora Esse daqui Pessoal Não recomendo Terrível Ele acaba rápido Acabamento Ruim Certo? E esses furos Eu tô falando aqui, pessoal Não é dizendo assim Ah, tá Dizendo que a marca é ruim Não, pessoal É o que eu convivo Com eles aqui Apaga aí o farol Que tá me Deixando encandeado Olha aí, ó Então é o que eu Já tenho colocado Um dia desse Um desse daqui Me deu uma Me passou uma Uma raiva Meu amigo Que eu vou te falar Perdi o aro Perdi meu tempo E Acabou em nada E eu tive que comprar Outro aro pro cliente Por quê? Tem que dar o serviço bom E aí? O que a gente tem que fazer? Dar outro Fazer o quê? O cliente não tem culpa Certo? Então desde esse dia Eu vou ter ele Mas aí pro cliente Que dizer assim Grande, eu quero mais em conta Tem aqui o cumbuca De... Não, o papeiro Certo? Aí Não, eu quero um Mais ou menos Opa Temos aqui, ó Não É Na verdade Aquele lá Que é o sino de igreja É o melhorzão Isso daqui, ó É É Batida de enxada, né? Mas tudo bem Agora o quê? Realmente o sino de igreja Olha É o topzira, rapaziada Esse daqui O barulhozinho de sino de igreja É o melhor Por quê? Isso significa que o material É bem mais grosso E resistente Certo? Olha só O cumbuca é Né? O barulho é esquisito, né? Olha aí Não tem tinido, pessoal Material ruim Tá bom? Você sabia dessas dicas Pra você identificar um bom aro? Sabia não Então Sabia não? Então deixa aqui nos comentários Certo? Assim Você vai encontrar A melhor marca Aí você pode recomendar Pro seu cliente Ou senão Você pode saber E recomendar pro amigo Passa esse vídeo Pro seu amigo aí Que tá querendo saber Qual a melhor marca de A E não sabe identificar Então só identificando Já que você não conhece Por marca Você pode identificar Por esses sons Qualidade e acabamento Certo? Do cromo E o acabamento No formato dos furos No acabamento Da junção Da emenda E por aí vai Vou só mostrar pra vocês Aqui as três emendas Aqui junto Olha aqui Aqui as três emendas Cadê? Cadê? Olha aqui rapaziada As três emendas Aqui Pode ver Vai pior O pior O acabamento é o pior Pode ver Mais grosseiro Aqui Aqui é o médio E aqui é o tapizeiro Lisinho Rapaziada Lisinho Lisinho Show Show demais Olha aí Certo? Então pronto rapaziada Até o próximo vídeo Valeu? Gostou? Já sabe Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá